Item 20, processo 48.500, 16.03.2012, 66. Pedido de reconsideração interposto pela Celg Geração e Transmissão, Celg GT, em face do despacho 3.674 de 2013, que negou o provimento ao recurso interposto pela empresa contra o AI 144 de 2012, lavrado pela SFE. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 10 de 10 de 2012, a SFE emitiu a AI, em decorrência de fiscalização efetuada para verificar o cumprimento do cronograma de obras e implantação de pedimentos otorgados à Celg, aí tem as diversas resoluções, e o valor da penalidade, que foi pouco mais de R$ 248.000. Em 26 de 11 de 2012, a Celg interpôs recurso à iniciativa, em que requeriu a extensão do AI ou subsidiariamente o quadramento da consequente reavaliação da dosimetria adotada para o Grupo 1 ou mesmo o Grupo 2, bem como que fosse utilizado como valor de referência o faturamento da Celg GT somente sob a receita de transmissão no período 10 de 2011 a 9 de 2012. Em juízo de reconsideração, a SFE mantive a penalidade aplicada e encaminhou o processo para a diretoria. Em 10 de 6, foi sorteado para mim. Após a análise da Procuradoria, a diretoria, por meio do despacho aí de Estado, negou o provimento ao referido recurso e manteve a multa. Em 1 de 19 de 11, a Celg solicitou a celebração de TAC. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face de um despacho da diretoria, que por sua vez já havia mantido uma multa em alto de infração. A Procuradoria havia emitido parecer em relação a esse alto de infração, parecer 457-2013. Ocorre aqui que é o pedido de reconsideração quanto uma decisão exarada pela diretoria já em grau recursal, por isso a Procuradoria opina pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. Bom, o requerimento foi a mim encaminhado, pois foi o relator em última instância na esfera administrativa. Embora a recorrente tenha usado o termo TAC, não é disso que se trata o requerimento. A proposta da Celg consiste em descontar da RAPI esperada relativa ao período de 14 meses em que o Transformador 1 da Subestação Palmeiras operou sem qualquer receita o valor da multa confirmada em última instância administrativa. O pleito deve ser indeferido pela seguinte razão. Está exaurida a decisão na esfera administrativa, não sendo possível o conhecimento do pleito, e os valores têm origem e destino distintos. A RAPI é recolhida dos usuários da rede básica do SIM, já que os valores arrecadados com as mudas são destinados a CDE. Já os valores, né? Portanto, não faz o menor sentido o pleito da empresa. E ando exposto que ocorre no processo. Voto por não conhecer, por estar exaurida a análise do processo na esfera administrativa. Pedido de reconsideração é interposto pela Cego GT contra o despacho 3.674 de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu, por não conhecer, por estar exaurida a esfera administrativa, o pedido de reconsideração é interposto pela Cego GT contra o despacho 3.674. Próximo item.